Música Meu nome é Renata Miele, eu tenho 39 anos, sou jornalista e comecei a minha militância há muitos anos atrás no movimento estudantil. Fiz movimento estudantil secundarista, depois fiz movimento universitário, depois que me formei como jornalista, comecei a ter uma atuação mais voltada para essa luta pela democratização da comunicação, que é a área em que eu estou atuando hoje, participando de uma entidade que se chama Centro de Estudos da Média Alternativa Barão de Tararé. E dentro do Barão eu estou destacada principalmente envolvida com dois projetos, a questão do Plano Nacional de Banda Larga e os temas relativos à internet, e um outro tema que também conta com a minha participação mais direta dentro do Centro é todo esse debate em torno de um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. No Brasil em particular, a gente costuma dizer que os preconceitos são velados, né? Então a gente diz que não tem racismo no Brasil, a gente diz que não tem machismo no Brasil, que não tem preconceito contra os homossexuais no Brasil, ou seja, não tem homofobia, e a gente percebe que isso não corresponde com a realidade do cotidiano das mulheres, dos negros, dos homossexuais, que sofrem constantemente o preconceito. As mulheres são retratadas nos meios de comunicação como objeto, como mercadoria, como forma de vender produtos, elas são tratadas como objeto sexual ou como subalternas. Nunca você tem a mulher apresentada como uma pessoa, com uma identidade de ter uma emancipação, né? Eu acho que a mulher vem conquistando outros espaços, né? Ela vem conquistando espaços na política, ela vem conquistando espaços nos postos de trabalho, ela vem conquistando espaços na academia, na universidade, e isso de alguma maneira se reflete na comunicação também, mas ainda é muito pouco. Você pode perceber que nos telejornais, ou mesmo na mídia impressa, mulher como fonte de informação é muito pouco que a gente encontra. Então, uma mulher economista para dar uma opinião, uma socióloga, sempre se busca o masculino na hora de você precisar de uma credibilidade maior para dar uma informação. Eu acho que mudar isso na comunicação é essencial também para democratizar a sociedade, porque nós só vamos ter uma sociedade mais democrática também no dia que as mulheres forem tratadas com mais igualdade. Acho que tudo o que acontece do ponto de vista do Estado democrático é um direito do cidadão. E o Estado, ele desenvolve políticas públicas, seja para promover a igualdade da mulher, ou seja, para limitar a igualdade. Pode acontecer, entendeu? Então, eu acho que você ter acesso a todas as informações públicas, para saber qual é a história desse país, para saber como é a trajetória de determinadas políticas, quais são os objetivos de determinadas medidas que são tomadas, isso só contribui para você fortalecer o movimento de mulheres e empoderar as mulheres, e toda a sociedade, no caso, porque ter uma sociedade democrática não significa eleger apenas os seus representantes regularmente pelo voto direto. Significa a participação da sociedade nos intervalos entre uma eleição e outra, significa protagonismo da sociedade, protagonismo das mulheres, e isso só vai ser possível quando a gente conseguir integrar todas essas coisas e garantir que essas coisas sejam efetivadas como um direito das pessoas, direito de informação, a comunicação, a expressão. E eu acho que essa que é a luta que me mobiliza e mobiliza as entidades que estão aí em torno dessa bandeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto